Essa é a emoção de Carlos Silva E do amor eu também sou capaz De te dar uma flor prometendo carinho De seguir com você sem nunca estar sozinho Meu amor eu divido essa doce emoção Com você que é a dona do meu coração No presente o presente da vida é você Quero seu aconchego em cada amanhecer No bailar do teu corpo eu encontro a paz Eu encontro a paz No fluido do amor eu também sou capaz Também sou capaz de te dar uma flor prometendo carinho De seguir com você sem nunca estar sozinho Meu amor eu divido essa doce emoção Com você que é a dona do meu coração No presente o presente da vida é você Quero seu aconchego em cada amanhecer Meu amor eu divido essa doce emoção Com você que é a dona do meu coração No presente o presente da vida é você Quero seu aconchego em cada amanhecer 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 Coisa boa Coisa boa Quero seu aconchego em cada amanhecer Quero seu aconchego em cada amanhecer